Oi, gente! Hoje eu trouxe a minha amiga Bibi pro parque aquático! Oi, galera! Tudo bom? Gente, a gente tá precisando tomar um solzinho, né? Eu e Bibi estamos sem nenhuma cor, tadinhas, olha! Tô na cor de papel. Eu vou ficar igual o camarão. De vitamina C, né, amiga? Vitamina C? O sol tem vitamina C? O sol tem vitamina C, menina. É sério? É, claro! Por isso que a gente veio no parque aquático, tipo praia e tal. Apesar de que esse parque parece que não tem praia, gente. Minha noite! Nossa, viseira e saúde no meio da floresta. Nossa, tem neve, mas não tem praia! Nossa, mas que parque aquático interessante! Bom, esse aqui é o Splash World. A gente vai entrar agora. Eu vou entrar de graça? Tem que pagar aqui? Uh, tem uma moça dançando ali. Será que ela quer alguma coisa? É que minha amiga vai pagar! Moça, eu não vou pagar nada, não! Que tenteira que ela! Gente, não tem ninguém atendendo aqui! Oi! Olha, tem um pessoal muito bonito ali no quadro! Será que eu posso pegar esse cartão? É, amiga. A gente vai entrar de graça, vem! Oi, senhor Flamingo! Vamos entrar de graça! Então vambora! Gente, a Bibi se distrai muito fácil, tá bom? Então é normal! A moça dançando ali... Aqui a gente tem um lugar pra trocar de roupa, mas eu não vou trocar de roupa, Bibi, você vai! Eu não vou não, já vim preparada! Oi, Sona Tartaruga, me desculpa por estar em cima de você! Olha, tem uns biquinis bonitos! Tartarang, tartarang, tartarang... Bibi! Oi! Bibi, os biquinis, olha só! O que que tem? Tem uns muito bonitos! Oh, eu posso levar pra casa? Eu não sei, você tem que comprar! Ui, esse aqui tá chique! Olha só, tem borboletas, eu acho! Ah, meu Deus, eu troquei, olha só! Deixa eu ver, deixa eu ver, vira pra mim! Ah! Nossa, muito bonito! Meu, estou sensacional! Ah, gente, eu trocaria por esse ali, azulzinho, olha! Ui, eu tenho um calcão de patinho, gostei! Ai, que bonitinho! Nossa, você tá fofa demais! Ficou muito lindo, eu vou com esse, vamos? Vambora, eu adoro isso! Aqui, gente, tem umas plaquinhas que falam que tem vulcão, rio preguiçoso, lagoa da sereia, café, lava e praia. Pra onde a gente vai? Vamos pro café, eu tô com fome! Não, mas a gente veio brincar no parque, que café! Ah, então tá bom, tem praia aqui, vamos pra praia! Aqui é uma praia de mentira? Eu acho que é! Ah, então tá bom! Cadê você? Aqui, tô aqui! Cadê ela, gente? Nossa, já me perdi! Você já foi no banheiro? Eu, hein? Eu não fui no banheiro, não, eu tava aqui do lado, olha só! Olha, vamos começar aqui! Tem uma canoinha! Meu Deus, tá caindo um coco! Oxi! Não vou não, vai acertar a minha cabeça! Não, calma aí, como que a gente entra? Ah, tá lá do outro lado, vambora! Amiga, aqui, 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 aqui que entra, ó! Eu tô maluca, um bacinho com coração, que fofo! Eu tô com medo, vai, esse coração vai cair, vai acabar com a minha cabeça! Porra, porra, porra! Sentei! Ai! Que vez que você jogou essa bola, gente? Que vez que a gente tá jogando essa bola? Quem foi? Eu vou jogar em alguém! De onde veio isso? Do nada! Será que eu posso pegar essa bola? Ai, meu Deus, o negócio é devagar, gente, esse coco cair na nossa cabeça, passa logo! Minha Nossa Senhora! Ai, não anda! Ué, vai chegar de dia pra algum lugar! É muito tra... Oxi, é só dando volta? É só dando volta! Ah, fala sério, amiga, eu não tô com paciência, eu vou descer e vou nadando mesmo! De quem que é essa bola? É muito devagar, eu, hein? Nossa, gente, o negócio agora foi frustante! Muito devagar, não tá? Ô, meu Deus, pato de borracha! Olha, que fofo, patinho! Esse pato é meu, cai fora! Oxi, nem queria! Ai, não pode pegar o pato, não! Gente, isso aqui é de graça ou é pra comprar? Sim! Poxa, eu não quero comprar, não, eu quero de graça! Ai, de graça, amiga! Oh! Vai! Você tá conseguindo! Olha! Que legal! É aquele... Como que chama? É macarrão! Macarrão de piscina! Tem que ter macarrão, pato? Olá, senhor pato! Eu também vou sair! Eu queria outra cor, eu só peguei em verde, muito bem! Só tem verde? Eu peguei em verde também! É, eu só peguei em verde! O que que é isso? Eu tô com a menina presa, Bibi! Meu Deus, porra, se eu sequestrar... Não, peraí, salvar ela! Outro loja, meu Deus! Não vou entrar, não vou entrar, não vou entrar, porque eu vou gastar com um monte de roupa, olha que caro! Meu Deus, eu não vou poder comprar nada aqui! Amiga, corre, é Robux, corre daí, corre daí! Não vou entrar pra isso! Tá, vamos então procurar um... A gente tá voltando pra trás, vamos procurar um tobago pra gente descer? Vambora, eu tô querendo me divertir! Procura um bem alto aí, vamos ver, deixa eu ver aqui... Tá, ó, bem alto tem aquele roxo com preto lá em cima! E tem esse vermelho que tá mais perto, vamos! Vambora! Tem coragem? Eu tenho, eu não tenho medo de nada! Mas o que é isso? Ice Cream! Depois eu pego o sorvetinho! Uh! Lupin Luau, esse é o nome! Ah, tá aqui a escada, olha só! Sobe aí, vamos lá! O que será que tem lá em cima? Ah, tem um bom elevador aqui dentro! Gente, mas Lupin não é coisa de montanha russa? Ai, meu Deus! Lá vou ele! Vai, amiga! Ah! Nossa! Posso ir, gente! Socorro! Uh! Minha nossa, eu não consigo parar! Eu virei de lado, eu virei de lado, eu virei de lado, tô chegando! Tô chegando, cadê o fim? Cadê o fim? Eu não tô achando nada! Só tem fim, o negócio! Ah! Gente, é muito travado, o que é isso? Ah! Nossa, gente, é bugado demais! Nossa, não deu nem pra fazer isso não, tava cheio de corte! Olha, tem uma água viva aqui dentro! Cadê? Não encosta, isso queima! Ah, tá bom, vou ficar longe! Amiga, cuidado! Ai, oxe! O que foi isso aqui? Foi você que pulou? Não foi não, tava parada! Saiu um monte de água do nada aqui! Olha, meu Deus, tem um peixe! Peixe? É, olha só, ele tá virando! Olha, tá bonitinho! Olha, um Nemo... Sem cor? O Nemo tá... Tá precisando de vitamina! Tá precisando de vitamina C, Nemo! Tá dentro, Nemo? Vamos subir aqui, Bibi! Olha, aqui tem um azul! Cadê? 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 Depois desse a gente vai naquele do vulcão! Vambora! Ai, se for travado não vou mais, hein? Ai! Cadê eu? Oxe, meu Deus! Gente, não dá! Me trava! Gente, é muito travado! Não dá pra fazer nada! Não dá pra fazer... Ai! Água voa na nossa cara! Deixa eu ver o que é aquilo ali! Eu agora fico curiosa! O quê? Vem nadando, vem nadando! Me saca! Ó, gente! Ali, aquele lá em cima que tem umas plataformas... Deixa eu ver... Cadê a bebida ali? O que é isso azul no chão? Uh, parece uma pedra! É uma... É uma concha! Oxe, não dá pra pegar! Não consegui pegar! O que é isso? Ué! Os emojis? Ai, é os emotizinhos! Que legal! Tava mexendo! Ah, que legal! Agora já parou! Vamos lá, gente! Nós vamos subir aqui... Deixa eu ver o que é aqui em cima... Eu acho... Nossa, não tem nome na placa pra dizer o que é lá em cima! Vamos subir pra ver! Ó, mas tem um monte de tobogã lá de cima! É, tem um bem reto! Nossa! Ué! Olha só! Escorregadores arco-íris! Vamos primeiro ver! Você quer ir esse aqui ou lá em cima? Vamos nesse primeiro? Vamos lá! Eu vou nem a Maria! Tá, eu vou no roxo, minha cor favorita! Vamos ver... Ai, meu Deus! Quando é que abre? Tá preparada? Tô! Por favor! Ai, eu tô de lado! Esse é mais um mar! Nossa! Meu Deus, caiu na água! Não, pai, é um lago! Ah, esse foi legal! Tem mais coisas lá dentro do lago! Vamos embora? Vamos lá de cima! Vamos voltar, vamos subir de novo! Ai, ai... Bibi, você passou protetor solar? Ih, o que que é isso? Protetor solar pra não ficar muito queimada! Ah, meu Deus! Eu esqueci de passar! Eu vou passar! Eu vou virar um camarão! Vai não ficar muito queimada do sol, né? Gente, tem que passar protetor solar, tá bom? Ó, vou chegar ali em cima... Peraí... Nossa, tem uma corda ali! Eu acho que é pra atravessar o lago, pessoal! Nossa! Por que não tem um barquinho? A Bibi tem medo de altura, mas eu acho que aqui ela perdeu, hein? Eu não tenho medo de nada! Uh! Tem medo sim! Gente, eu tô combatendo meus medos na base do ódio! Que isso? Gota de... Meu Deus, aqui você vai na cabine! Vamos embora, vai! Vai você na cabine, depois eu vou lá de cima! Vai lá! Nenenen... Gente, vamos ver a Bibi descer? Ué, por que que eu não consegui entrar? Entra na cabine! Eu tô conseguindo! Tem que clicar na cabine! Ai, tá bom! Desce! Isso! Ai, gente, olha isso! Já morreu! Três, dois, um, e... Vai! Já! Eita! Cadê ela, cadê ela? Vai sair ali! Saiu! Minha doce! Nem viu, hein? Eu não consegui ver nada, travou tudo aqui! Eu vou subir mais uma escada aqui, Bibi? Eu já vou chegar aí, espere aí, espere aí! Tá, vou te esperar aqui embaixo! Tem um negócio ali que eu acho que é tipo uma tirolesa. Fica observando aí, amiga. Tá. Longe de lagosta é o nome. Meu Deus, o que aconteceu com a cabeça dessa menina aqui, gente? Longe de casa. Derramamento de cavalo marinho, amiga. Esse negócio aqui. Vai. Clique na mão para ir. Clique aí. Ai, Deus. Olha, eu tô voando, Bibi. Cadê você? Aqui em cima. Meu Deus, você tá indo embora. Meu Deus, por que eu vou parar? Ah, eu vou fazer isso também. Uh, cheguei. Cadê ela? Eu já sei, eu tô chupindo aqui de novo. Ah, tá. Eu vou ver o que é aquilo ali, gente. Tô vendo seu balãozinho daqui. Ai, que legal. Tem um negócio ali. É tipo um jet ski, eu acho. Oh, será que dá pra ir junto? Ué, mas não é aqui que sai, gente. Tem que fazer o circuito. Olha, onde que pega? Ah, não sei. Onde que pega, galera? Não tem nenhuma. Deve estar perto. Será que é aqui, gente? Ah, é aqui, amiga. Eu já te esquivo, hein? Tô aí, tô aí, tô aí. Cadê você? Tô aqui em cima, olha só. Vai, desce. Vai desce no vermelho? Não, você não consegue subir nesse negócio. É no vermelho? Não, eu vou subir no mesmo que você foi. Tá, eu vou te esperar aqui em cima do jet ski. Tá, nananá. Uh, 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 uh. Tá, nananá. Eu vou te pegar aí. Ih, eu não fui, olha só. Eu vou te pegar aí. Ah, não, eu não sei. Eu não sei andar nisso. Como é que você tá dando um negócio que tem no fazendeio? O que que é? Por favor. Minha nossa, que derrota, gente. Eu caí igual a perareca aqui na água. Oxi, eu não consegui. Por que que eu tô nadando assim, gente? Que derrota, meu Deus. Bibi. O quê? Vem ver como eu tô nadando. Eu tô chegando. Mas não vai rir de mim. Olha isso. Ah, eu não consigo passar. Bibi. Meu Deus, eu não consigo chegar aqui, não. Espera aí, espera aí, tá chegando. Ai, meu Deus. Ai, gente, como eu subo aqui. Cadê você? Aqui, amiga. Por que que você tá nadando assim? Olha aqui. Meu Deus, por que que você tá nadando assim? Eu não sei. Bibi, pega o jet ski. Ai, meu Deus. Pega o jet ski. Vai por mim, pega aí. Jô, você pegou um bote. Aqui o jet ski, menina. Aonde? Gente, buguei. E agora? Espera aí. Eu vou com você. Vai, sobe. Espera aí. Não dá pra ir de duas pessoas? Vai embora, amiga. Vambora. Vambora. Nossa, isso aqui é devagar. Nunca mais eu vou rir de ninguém. Eu ri da menina que tava com o pescoço assim. Eu fiquei igual. Meu Deus. Amiga, volta aqui. Não me deixa. Meu Deus, eu tô preso e não perco. Eu tô sozinha. Socorro. Onde? Cadê meu balãozinho? Aqui, me leva de volta. Tô tentando. Meu Deus, você trouxe. Eu rio de tira e tira e tira. Espera. Aqui. Eu não consigo ir pra ir, não. Meu Deus, socorro. Amiga, sai daí. Dá um pulo. Dá um pulo. Meu Deus, eu tô... Você ficou que nem uma perereca também? Não, eu não fiquei, não. Eu tô com as pernas normais. Por que eu não fico normal, gente? Eu quero voltar a andar. Tô chegando perto de você. E agora? Eu travei. Como que eu faço? Tenta pegar o jet ski de novo. Não consigo. As minhas pernas não se juntam. Eita, agora ferrou. Ela vai ficar assim pra cima. Vou ficar assim, gente. Vamos lá. Não rir de mim. Meu Deus, tá engraçado demais. Não, eu vou tentar entrar no bote pra ver. O que que tem dentro daquelas pedras ali? Gente, como eu entro no bote? Opa, pronto. Não muda. Eu continuo assim. Ah! Agora a pirula tá parecendo um sapinho. Ah, gente. Já foi tão fã de rabbit. Ah! Cadê você? Achei que eu tinha destravado, mas parece que não. Deixa eu ver se eu entrar aqui de novo. Amiga, eu nunca mais vou voltar ao normal. Meu Deus, você vai ficar com as pernas assim. Ai! O que que foi? Amiga, eu tô parecendo a Maria Jússia. O que que é a Maria Jússia, gente? Ai, a galera sabe. Meu Deus. Ai, gente, tudo bem. Eu vou ficar assim, né? Eu não tô vendo nada, Prometida. É normal aqui. Bem, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, agora. Vamos para o verde. Minha cabeça, amiga. Olha como tá. Cadê? Aqui. Conseguiu me ver? Não, eu tô vendo normal. Ah, que bom pra você, porque eu não tô... Minha noite, eu tô vendo normal. Gente, vamos procurar mais um. Mais um, mais um. Deixa eu ver. Olha só, parece que o sol vai se pôr. Nossa, você tá descontado. Você quer tomar um café? Adoraria tomar um café, Prometida. Pode descansar um pouco e a gente ir embora. Tá, então vamos ver o que que tem ali naquela cafeteria. Porque nossos brinquedos, viu, gente? São muito loucos, mas são um pouco travados. Eu espero que tenha bolinhos com café e leite. Vamos ver o que que tem nessa cafeteria aqui, olha. Adoraria um chocolate quente. Hum... Mas tá calor, né? Nossa, parece que não tem ninguém. Ninguém sente fome. Nossa, gente, é bom que a gente não pega filha. Vambora. Oxi. Aqui, 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 aqui. Aqui é a entrada, ó. Aqui, aqui. Abrir menu. Tem bebidas frias, tem rosquinhas e alimento. Rosquinha não é alimento, não é? Rosquinha. Nossa, como pede. Ah, ele tem que ir no autoatendimento, porque não tem ninguém aqui trabalhando, gente. Será que eu consigo? Tá aqui ou aqui é uma lixeira? Ô, tchau, ô, tá comendo lixo. É aí? É, tá aqui, ó. Dá pra pedir? Não dá, não. Tem que pagar? É, eu não sei quanto que custa. Eu não tenho coxa nenhuma, pessoal. Gente, nem eu. Então, deu ruim. Eu só peguei uma. Ai, não, eu consegui pegar. Olha só, eu tô com sorvete. Sorvete? É. Eu não consegui, não. Meu Deus, eu tenho que pegar a clica no negócio. Não tá, gente. Parece que é nenhum sorvete pra mim. Eu vou ficar com fome. Será que é porque eu tô com a cabeça assim? Ah, vou pegar esse café aqui. Não sei de quem é. Posso pegar? Não posso, amigo. Eu vou ficar com fome. Eu tive que ir no meu sorvete com você. Ah, mas você já comeu. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver se eu pego. Eu vou lá na sorveteria lá fora. Vai, quero vir. Ali, ali. Ah, eu vou pegar uma concha aqui, que talvez tem que pagar com essas conchas, né, gente? Eu acho. Peguei? Olha, eu consegui pegar refrigerante. Nossa, você tá rica, então. Deve ter muitas conchinhas. Você queria pegar comida na lixeira. Com licença, eu vou pegar um refri. Oi, moça. Não tem moça aqui também. Meu Deus, não tem ninguém trabalhando. Deixa eu ver nunca. Ninguém tá trabalhando. Olha, você quer um refrigerante? Eu vou conseguir colocar aqui pra você. Amiga, se contrata aí. Vai trabalhar. Tá, eu consegui abrir o menu. É, mas eu não consigo pedir nada. Aqui só tem osquinha, olha só. E nem o quê? Minha noja. Ah, gente, eu vou ficar com fome mesmo, é isso. E já ficou noite, amiga. A gente vai ter que ir embora. Nossa, já tá tarde. Vamos precisar ir embora, pessoal. Senta aqui. Senta aqui, senta aqui. O que vocês acharam, gente, do nosso dia no parque? Ih, eu adorei nesse parque, pessoal. Eu também adorei. A Bibi tá se alimentando e eu terminei com o pescoço quebrado e com fome. Não riam de mim, por favor. Estou linda e maravilhosa. Uma verdadeira cururu. E é isso. Não se esqueçam de deixar o like pra gente. Se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.